No quadro Compraria do Vinho de hoje, nós iremos falar sobre algumas técnicas de harmonização. Como que funciona, como que eu faço para harmonizar um vinho? Essa não é uma ciência exata, mas existem algumas pequenas dicas que vão ajudar essa experiência, esse casamento. A nossa primeira técnica é a harmonização por semelhança. Então, por exemplo, um prato bastante encorpado, bastante gorduroso, ele vai se harmonizar com o vinho mais encorpado também. Por exemplo, uma galinhada. A gente pode harmonizar ela com o felino chardonnay, um vinho branco da Argentina que tem passagem para o barril de carvalho. Então aqui eu tenho as notas amadeiradas e também a untuosidade da chardonnay. Outro aspecto é a acidez com a acidez. Então, se eu tenho pratos como o ceviche, por exemplo, que tem bastante limão, eu vou buscar vinhos que têm essa característica acidez como sobressalente. Por exemplo, o Circus Sauvignon Blanc, que é uma uva clássica para esse tipo de harmonização. Ou então, o Adega Guimarães, um vinho da região de vinho verde em Portugal. Um vinho bem refrescante e vivo. E por último, dentro dessa mesma técnica, nós temos o doce com o doce. Essa regra é fácil, gente. O vinho tem que ser um pouquinho mais doce do que a sobremesa, do que aquela comida. Então, se eu tenho um brigadeiro caseiro, que ele é bem docinho, quase um chocolate ao leite, nossa sugestão é o vinho do Porto Rubi, que tem essa característica mais leitosa, mais cremosa. A nossa segunda técnica é a harmonização por regionalidade ou harmonização cultural. Então, por exemplo, pizzas com vinhos da uva Sangiovese, ou então churrasco, aqueles assados argentinos, parrilha, com grandes Malbecs da Argentina ou Tanás do Uruguai. Nós temos também um creme de cogumelos bem leve com Pinot Noir francês. São harmonizações de locais de origem, por regionalidade. Essas foram algumas técnicas de harmonização. E tem mais no próximo quadro da Contraria do Vinho. Te aguardo!